Não, de boa, de boa Tranquilo Recarina, o chat falou Ó, passou a Saindra Que a galera falou também Entendeu? Passou a Saindra É, passou a Saindra Foi picado, até deu uma piscada aqui Mas não foi nada, relaxa Baneirou a Akari de novo É, rapaziada, e agora? Estão conseguindo votar aí, meu chat? Ih, EZ E agora, mano E agora? Um pique diferente ali, hein EZ, inalt Primeira vez que a gente vai ver na mão da Saindra Não, 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 o EZ que já apareceu na mão da Nubizinha Acho que foi no primeiro jogo, né? Tô no segundo, lembro, agora Acho que foi no primeiro Acho que foi no primeiro, mesmo Ó, Ione, respeitaram É, o Ione do homem foi brabo E agora? O que será que ele vai trazer, mano? Trouxe a Akali que foi bem E o Ione que foi bem também Qual que foi o segundo que ele não conseguiu brilhar? Foi... Ele não brilhou de área, mano Aí esquece essa área aí, pô É, esquece essa área, esquece Essa área, é verdade Essa área aí, pô Melhor deixar quieto Deixar ela guardada Ih, Ramele, rapaziada Ramele na sonoplastia, pronto Aí, ó Agora sim Agora vai dar mais emoção Yuka vai botar o Thresh pra ação Bora, MD5 É Mas Lembra que tá 2x1 pro time do CN Liena Esse foi o melhor que eu perder aqui Caralho, respeitaram o Lissinho e o Ione lá, hein? É Vai Xen Xen Quantas partidas são? 2 MD5 por dia, chefe O time ali do... O time das lendas ali tem um sonhão, hein? Caralho, esqueci de passar o óleo, eu sou um merda Vou tomar, amanhã rapaziada É área de papéis Tava na brincadeirinha aí, né? A brincadeira foi boa, minha caraca E o Zaga me avisou aqui, ó Amanhã você vai começar na live Só a Twitch mandando mensagem, ó É, é, é. Ai, Godão, tá ligado, né? Vai entrar no rock. Joga o AD agora não? Agora não, pô. Aí vai prejudicar. Se bem que vai ter aquele... Vai ter aquele... Aquele... É, será, rapaziadinha? Que cê estanca aí, com todo o respeito? E quantos minutos de aulas? Três minhas, mano. Será que cê estanca? Vai, vou dar, hein? Já tá os times feitos, manda, manda. Chicotada, chicotada do Greg, então chicotada, tropa. Segura aí, hein? Toma. A galera, a galera tomando o AD. Ai, Chaves, ai, Chavinho, que pinto gostoso. Que isso, cara? Que isso, cara? Perdeu a mão, cara. Perdeu a mão de mar do Chavinho, cara. Perdeu a linha, perdeu a linha. Ah, mano, olha esse cara, mano. Era moral, mano. Ai, Chavinho, ai, Chaves. Ai, Chavinho, ai. Pô, calma aí, pô. Eu sou o sonhão e quem é o Chaves? Tu é o Chaves? Quê? Ai, tu vai me fuder se eu for o Yon e tu é o Chaves, porra. Não, cara. Tu falou do pessoal do chat tomando áudio, entendeu? Ah, tá. Porque a galera me chama de Yon, porra. E ai, Gabriel, salve. O rapadeira que chegou agora, cara. 4 barra 5 mil. Caralho, 1 de 30, caralho. Ai, reprodução, dá uma seguradinha em 2 minutos, todo respeito. Se estiver vendo aí a live. Ai, rapaziada, empurra 7k, hein? Dá pra empurrar, hein? 7k dá? 7k dá, mano. Pô, se bater 7k, amém Jesus, hein? Tá ligado, né? Qual é, Pacheco? O segundo, quer dizer, o primeiro mais bonito empatado com o X só perco na beleza por 2. Puxo mais também eu perco, né? Perdi pra muita gente, Pierco, porra. É porque a câmera te estraga muito, mas ao vivo tá de, porra, tu tem todo o meu respeito. A câmera te estraga muito. Ih, fudeu, mano. Começou o jogo no meio do ar. Não, tá tranquilo, é só o início. Tranquilo. Só o início, Chevinho, calma. Caralho, cadê 1 minuto, tá merda? Opa, valeu, Riquelina, muito obrigado pelo Prime, amém Jesus. Tira a música, claro. Calma, Cheves, calma, tô tirando a música, porra. Caraca, tudo na hora também, Chevinho, é pica, porra. É pica, Cheves, eles são perfeccionistas, eles. É. Aumento o volume do jogo, sim senhor, agora. Aumentei. Toma, emagrece. Aspou ali a sentença. Ih, rapaz, aqui ó, caçadinha late game. Tem, sentença do Thresh do doidão. Calma aí, esse moleque, esse moleque não tava no top de bagulho, ele foi pro mid agora, de caçadinha? Trocou de novo? É verdade. É porra, é tu. Eles trocaram de novo, porra. É porra, é tu. Verdade, o top era o... Ele sabe de algo, ele sabe de algo. Que isso, porra. Os caras sabem de algo. Cadê a narração do Galvão Bueno? Daqui a pouco o Shuman vai dar mais um alão pra vocês aí. Nossa, tamo junto, né? Tá ligado? O cara mudou tudo agora. Ih, rapaziada. Temos um problema ali, hein? No bot, hein? Eles identificaram ali, com todo o respeito. Nooooooooh. Ali dá uma pegadinha, né, troca? Nooooooooh. Dá uma complicadinha. Resolveu agora, resolveu agora. Que isso, véi? Caí de paraquedas aqui. É nó, meu parceiro. Se ele é muito bem-vindo. Aqui é o Carnal Wild. É o fenômeno. Que que aconteceu? Que que aconteceu quando tinha percebido? Ah, Serafine tava ciente de sup. Voltou agora, pegou e tá voltando. Ah, tá. Já resolveu, tá meca. Tá meca. Ficou um pouco atrás ali, mas... Pouquinho, pouquinho, nada demais. Pouca coisa. Tá safe, tá safe. Eu nem tinha percebido, mano. Tududududu. Ai, melhor que já tá de ultimate já. Peraí. Ah, o cara me mandou um e-mail aqui Léo, não precisa ler pra live Porra, para de mandar e-mail aí, porra Então é só não mandar e-mail, né? Fala tudo É, porra, aí é foda Ô, Chumas Na tua opinião, qual a conta melhor? Hum, eu gosto da do CN Lendas Por causa do Sinzal, também Sinzal, tu acha que ele vai fazer aquele Sinzal explosivo? E assim, esse caçadinho aí foi uma boa resposta pra essa Syndra, né? Sim, sim, se ele tiver esse caçadinho aí é muito bom Eita, eita, eita Ó, ó Já forçou o flash dela, hein? Foi bom Léo, o time do Tyga já jogou? Não, mano, hoje é o time do Emerock Na sequência a gente tem o time do Kenji Contra o time da Rosa Negra Que é o time da comunidade É o time das meninas Jogão Jogão Fica conosco, queremos mais sorteio O Tyga joga no domingo aí Segundo aí o Allian Não, no sábado Ih, tô perdido Fica conosco Fica conosco, cara Chegou? Cê ligou? Porra Porra Ó Ó, o Sanzu na jump É, e esse caçadinho aqui, né, rapaziada Early game, ele não faz muito, né Caçadinho que é mais pro leite Mas depois no leite ele Desbagaça, né? E os jogos geralmente está demorando aí, né? Pelo que a gente está vendo Ih O Serefino foi dar um tapinha ali no Nautius Ele logo deu um Deu um porradão O leite game é bom? É, o do caçadinho é bom, pô É, ó É excelente Leite game dele é embaçado Rapaziada, depois eu... Oi, fala Pera aí, pera aí Ei, estatísticas, tá? Fala Quem pegou o Aralto ganhou Ganhou Todos os jogos Pro Aí é foda Diferença de gold ali Temos o quê? Um... 300, 400 Pouca coisa, né? Pouca coisa Irrisório Tá na jungle ali Agora a diferença maior Tá no top ali do Garen pro vôlei 800 de gold quase Esse Garen aí, ele tá tomando O top lane do CN Ó, lá vem aqui Gostou o Ghost Ulti da Seraphim foi bom Caramba, acabou a ulti Nossa, a ulti avacalhou o esquema Pegou dois, os dois ali Caraca, agora a riuca jogou um liga aqui, tá? E esse cara aqui é bom de Garen, hein? A galera falou e realmente é verdade É, no jogo passado eles tinham mania do Garen dele, lembra? É, e aqui o... 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 o Schumanns É, vão pegar o Aralto, né? Vão pegar o Aralto, né? Aqui eles não estavam preparados pra lutar, né? Pô, mas foi um excelente engage ali do... A real Sim, mano E o ulti da riuca foi muito bom, mano A riuca amassou nesse R Amassou, amassou Ó o replay, troca Ó o ult dela Já tinha passado Nossa, é, passou O ulti do Garen pegou no... 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 no Shinzao e no Ezreal, velho Deu o revésgueio, né? É, pegou no Shinzao e no Ezreal Pô, esse cara aqui tem o Garen É perigoso esse cara ali se malando, hein? É tipo o seu, Leozão? Não, não... não vamos dizer também que, né? Eu tô nesse nível aí Mas tô chegando ali, né? Tá quase Tô quase Se eu praticar um pouco mais... Ah Bom, tem game aqui ainda Tá equilibrado Pô, acho que... Será que esse foi o início do jogo mais equilibrado dos três jogos até agora? Um dos quatro jogos, né? Na verdade É, o primeiro... Esse é o quarto jogo, né? É, né? É, né? Ó, um gold Primeiro jogo foi total do... Se bem que o outro jogo também foi equilibrado Não sei se... Ó, lá vem o Emerox de novo Tá pra frente Olha a Ryuka! Ai, meu! Tá acertando umas ult godas, Ryuka, mano Ah, mano E o Kassadin ali na side Mas eu acho que esse jogo... Esse jogo pro time das lendas aí é mais late também, né, mano? Tem que esperar esse Kassadin ficar forte aí E esse Ezreal também Sim, sim É, então O Kassadin só tá na side farmando, né? Não jogou ainda É, não, não jogou O Nautilus tá fazendo essas entradas aí solo Quando a Seraphine... Quando a Seraphine... Quando a Seraphine luta é assim, ó Eita, peste... Papo Papo Tá bom, ok Golzinho E aí? Ó, o Gold Até que o Gold agora deu a equiparada, né? Estranhamente Exploda o Manopla É, pio Aqueles dois Aqueles dois Kassins de diferença ali Foi o Arauto, né? É, a Lava É o Mero É o Mero Que de novo O Mero Que tá querendo o jogo, hein? Tá querendo calar a boca de vocês Vocês estão falando com o recarão dele Tá ruim aí Tá meio ruim Tá meio Meio magro Léo, tu não vai jogar? Não vou, mano Não fui draftado, mano Muito ruimzinho que eu sou É MD5? Sim, senhor Ó, o Recarim tá só farmando solo Olha o Gold dele como já tá Ele tá junto com o Garen Na verdade agora ele é o cara que tem mais Gold no jogo No Farm Simulator ali, né? É, ele tá jogando o Silver Player ali, ó O Recarim O Caçadinho tá ali de boa Esse jogo mais cadenciado é bom pra ele, né? Aham Já fez o Bastão da Zero Tá destacando a Gota Levou uma torre, ó lá Revolveram ali É, o Mero aqui O time do Mero que levou duas torres já também Agora vai levar do top Lembrando que o Ez também aqui Ele é mais pro late game, né, mano? Tipo Uhum Fez a Manamune ali Provavelmente ele vai pra 30 ali, talvez Joga legal No Build O que que tu faria? É, uma 30 mesmo 30, 30 É, 30 Fechou ali o Arcanjo, né? Vai começar... já tá destacadinho ali Bah, vambora Quantos stack tá ali que eu não enxergo? Centro do... do... de quem é que você tá perguntando? Do Caçadinho ali o... do Bastão da Zero Centro... não, 213 agora Ah, tá, 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 tá Caraca, olho bom Porra, eu não vejo nada, meu irmão Também não Caralho, como assim, olha lá, 228 Caraca, eu tô muito ruim de visto Tem que forçar muito o Dog Moleque, 6 e 800, 6 e 900, quase 7, hein? Hummm Uhuh, um cara de Diff, né, de Gold É Quase dois É A tela desse cara é gigante, pô, tá ligado? É que o Emiarok tá querendo o jogo, hein? É, o Emiarok ele não tá economizando Ih, o Serafini foi! Eita, o Serafini foi, agora Chegou o Garen, chegou o Garen Tá, um valeu tomou, hein? Legal É, esse Garen tá embaçado, irmão Caçadinho pulou, que isso, Caçadinho? Noooossss Oh, vou te falar, o Garen ganhou essa luta, mano Acho que ele achou que tinha o dano, mas ele ainda não tem o dano, mané Cara, o Garen ganhou essa luta e o Volley jogou mal O Volley ultou errado, não pegou em ninguém o Volley O Garen tá muito forte, porque isso? Tá muito forte 8k de Gold, mas olha o Caçadinho ali também, ó É, 9k de Gold, Caçadinho Se essa luta tivesse sido daqui uns 3, 4 minutinhos Aí o Caçadinho tinha feito história, mas ele entrou e não matou ninguém Mas cara, o Xin Zhao jogou bem, que ele entrou e deu IK na Seraphine Na Seraphine É É, essa luta eles perderam porque eu acho que o Volley ia estar tudo errado Vamos ver aí no replay, olha aí Não, não, não Ah, esse que já é o final Ah não, aqui, agora, agora, agora Ah não, verdade, verdade, olha o Volley, olha o Volley como ele entrou Vamos ver o Volley É Ele tentou ir na Syndra Se ele ficasse ali junto Acho que se ele fica ali só parando o Recarim e dando, fazendo a fronte, eles ganhavam É que a Syndra tava de coroa, eu acho ainda, se eu não me engano E ali o Caçadinho não precisava ter voltado, era só ter, ia ficar 2 por 2, mas ele tentou o All-In ali Mas ele acabou focando o Garen, não conseguiu abater e aí ficou Papo reto É, nossa, o Volley tá 3k atrás do Garen, mano, olha lá, o Garen já tá com 2 itens, mano Ele vem tomando esse gapzinho aí durante toda a série, né, mano? É É Vamos perder a torre do mid aqui agora, eu acho Perder a torre do mid Garen Agora o Garen vai, hein, vai, vai demais E aqui o neutralizado ainda foi pro Volley, mano Se neutralizado vai na mão do Caçadinho tinha acabado, diabos E aí, G? Como é que você tá, G? Será que... Não, não vai dar pra fazer nada agora, é muito arriscado, mano Para de zicar, não tô zicando não, aqui é imparcial, pô, tô só falando os fatos, só o replay Eita Toma Depois eu vejo, Yuna, tamo junto Neutralizado, né? Ó, agora o Caçadinho fez Rabadon, vamos ver como é que tá ali o Assaida Fez coroa Fez orb Há pouquinho O Caçadinho tá com 3 itens completos, Assaida tá com 2, mas já vai fechar o terceiro Mas é o melhor que tá pra frente nesse jogo aqui E esse... É, eu não sei quem mata o Recarim não Esse top lane deles de Garen aqui também tá embaçado, mané Tá embaçado Viu que ele tá amassando também Nubizinha tá dando um goldzinho na frente ali também, já fechou a Cedrinha ali Mas sabe que que é o lance, mano? Esse... Esse... Esse Recarim aí Ele vai... Ele vai avacalhar muito essa galera aí Se quando o Recarim entrar e tomar o ultimate da... 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 Serafine junto Vai ser difícil ganhar, mano Olha! Nossa! O que é o Recarim? O que é o Caçadinho, velho? Vai o Merock O Zé matou um ali Boa ult da Ryoca de novo É, o Recarim tá muito forte, pô Olha o Garen, olha o Garen, olha o Garen Mano, esse Garen tá embaçado, mano Não dá não, mano Tá embaçadíssimo, mano Ih, não tem diálogo Ô Léo, viu o que eu falei? O Caçadinho entra e a Serafine ultra logo em seguida Sim É difícil de lidar contra isso aí, mano Ainda mais com um Recarim muito forte assim Tão puxando o Baron aqui agora Tá vindo o Caçadinho Pô, mas será que não é muito arriscado não, mano? Pô, acho que não O Joggo tá morto Eita Tão vindo aqui atrás na backline Caçadinho Boa o Merock, conseguiu pegar Caiu a Serafine Mas o Jumbo já tá vivo Parou o Baron, né? É, parou o Baron No fim valeu Parou o Baron, nossa Que jogo pegado, meu rapaziada Jogo tenso É, é É porque, Frilly Esse jogo já é um jogo mais tenso, né? Porque se Se o time do Merock perder Casa É, já sabe, né? Casa Vasco Mas o Merock tá jogando, hein? Mas o Sensor também é diferenciado, né mano? Lá atrás, pá Papo reto Matar esse Recarim aí vai ser difícil, tá? Vai ser difícil O posicionamento do Sensor é muito complicado, mano É pegar ele O Caçadinho tentou, mas não deu E aquele E aquele E aquele Eu não acho que seria bom pro Pro Finsal fazer com o Telo Eeeeeee Eita Feche Aí também foi dar Como diria o nosso amigo Lindox Abrindo muito essa hora do campeonato Aí não Esse jogo não seria um jogo pro Finsal fazer com o Telo, não, mano? Dava pra dar Eita Eita Que o Caçadinho vai fazer com aquela armadura… O Chumass Eita Refletor? Refletousada? É Pode se Boa Eze, tamo junto Cara que jogo pegado, meu irmão Eze fez ali… já fechou a Trindade Ele fez ali um Um Ceto Vampiro Que agora fechou um Corta-Cura rell Vamos ver o replay aí Ah não vai mostrar né Acho que vai, vai mostrar Ô Qzinho preguiçoso Nossa Mas que o cavalo só passou por cima É assim Sem dó mano Sem ideia Já voltou ali 0x0 Recarim também é um boneco Chegou Mas não mata Saiu Meu Deus do céu Olha lá embaixo Que isso E o ultimate dele Fez nada Pareceu uma leve brisa Passando na minha herói Olha o voley Esse Garen não mata esse voley não Mata Que isso Caçadinha buscando flanco Nossa Ultimate da Huyuka Não teve follow up Tá vindo o TP Ixi Tá vindo o boss Tá vindo o boss Todo mundo vai Não O Garen cancelou o TP dele O voley O voley Mas morreu dois Morreu dois Morreu dois É battle É agora é battle mesmo Caçadinha lá em cima Rapaziada Olha o battle lá rolando Alô minha produção Pô acho que eles não fazem mano Se eu só sair agora Tem game Parou o bar Saiu Parou o bar Olha o Caçadinha Meu Deus Meu amigo Largou pra trás Deu uma kill pro Caçadinha No apagar das luzes Ficou vendida ali A Serafine Detalhe Detalhe A Serafine tá morta Vai todo mundo do time Do time vermelho voltar E quem tá vivo É uma morte do Serafine É muito importante É e detalhe Além O top do coisa Tá caindo Tá puxando O Garen não tem mais TP Mas ela vai voltar Vai voltar Não vai dar tempo pra nada não Tá mech Tá em casa Eles não startaram Né Insta Cara Vão startar Ai meu Deus Startaram O Garen não tem TP Tropa O Garen Ah o Garen não tem TP Garen você tem que descer Tem que descer O Emerox vai ter que fazer história O Emerox faz história Aqui não Garen descendo A Serafine descendo Pegaram a Sivir Chegou o Garen Chegou o Garen Nossa O Garen macetou Puxa da Serafine Puxa Pegou todo mundo Pegou todo mundo Como esse Garen não morre não Meu Deus O Garen não morre Meu Deus O cara não morre É Z vivo E Xim tá vivo Xim tá vivo também Cadê o Xim Pô eu acho arriscado isso ai hein Porque o Xim O Xim O Xim Mata a Serafine Dá pra dale Acho que dá pra dale Asiado é agora O Xim Xim tá de útil Xim tá de útil Mano Xim entrou Aqui pegou não Pegou 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 Pegado pegado Pegadíssimo EZ soca fofo Mano É difícil bater ali né mano Olha o replay Olha o replay Da Ryukai É A Ryukai tá Tá indo em dia né Nos ultimates da Serafine God Jogaram bem mano Boa ult da Ryukai Sempre hein Aí Barão Olha lá Barão e E agora É o famoso Double Beef Agora O famoso Senta aqui lá Vem churumelas Agora é Olha lá Um minuto e meio De agressão Mas Fura agressão Puro sentimento Como diz o nosso aliado É Sentimento e amor Agora Agora é o puro sentimento Ou assim Será que talvez Banir esse gás No próximo jogo Pelo visto Vai ter um próximo jogo Aqui né Que isso 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 Caralho Vocês vão lutar Contra Barão E assim Olha o Kassadin Na side Ali Cara O Ezreal Batendo no Cavalo Dá até dó Mano Fazendo cócegas Já deu Já deu Com os cachos Ali Como é que tá O tempo Ali Tu que é bom De visto Falta quantos Ali em cima Aparecendo ali Embaixo Do tipo Devear Devear Agora eu vi Aqui não tem como Aqui não tem como Não Acho O Recarim faz o que quiser Pô Esse Ezreal também Não dá Mano Eles não tem Sear wave Que acabou Que acabou Esse jogo acabou Olha Olha Ela tem Essa Serafina Ela tem Essa Serafina Ela tem Essa Serafina Meu amigo Mas é Todo o respeito Esse cara Tá merecendo Um ban Mas se banir O cara Vai passar Mais alguma Coisa Né Rapaziada É Nossa Sócio